Música Senhoras e senhores, bom dia. Damos início à cerimônia de abertura do Seminário Internacional Papel Social das Comunicações e Fortalecimento da Liberdade de Expressão promovido pelos Ministérios da Cultura e das Comunicações. Solicitamos a gentileza de todos em manterem seus celulares em modo silencioso. Agradecemos a presença de todos no Seminário Internacional sobre o Papel Social das Comunicações e o Fortalecimento da Liberdade de Expressão do Fórum de Governança da Internet 2015. Atentos à relevância crescente que o papel social das comunicações e o fortalecimento da liberdade de expressão tem alcançado no Brasil e no mundo, surgiu a ideia deste seminário, cujo objetivo é reforçar, por meio do compartilhamento de experiências internacionais, o diálogo no Brasil sobre o tema de marcos legais de comunicações e liberdade de expressão e diversidade cultural, seja em nível das Nações Unidas, seja em nível do sistema interamericano. No decorrer do seminário, contaremos com representantes do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, da Unesco, da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, de Relatorias Especiais sobre a Liberdade de Expressão. Nesse momento, eu passo a palavra ao secretário-executivo substituto do Ministério das Comunicações para suas considerações e conduzir essa primeira sessão, James Gurgain. Bom dia a todas, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Brasil, à Paraíba e à João Pessoa, nesse que é um momento importante da comunidade internacional que atua na governança da internet, mas também com todos os assuntos correlacionados, como esse que vamos tratar aqui pela manhã, de liberdade de expressão, do papel na internet, na democracia e o papel social dos meios de comunicação em relação não só às novas tecnologias, mas também ao seu core inicial, que é a mídia tradicional, impressa, televisiva. E a gente vai ter hoje um panorama interessante de vários países do mundo, uma realidade brasileira também. E a gente espera, inclusive com um acúmulo e com o conteúdo aqui relatado, isso possa ser usado como subsídio para o governo brasileiro, mas não só para o governo brasileiro, mas para todos interessados no tema. Eu falo aqui em nome do Ministro das Comunicações, André Figueiredo, que não pôde estar aqui, e queria agradecer a presença de todos e dizer que para o Ministério das Comunicações, esse é um assunto fulcral de discussão, porque o nosso quadro regulatório na área de radiodifusão, principalmente, tem 50 anos, na área de telecomunicações vai completar 20 anos, e precisamos muito fazer uma atualização de tudo isso a partir do framework internacional, do que melhor existe e que pode ser adequado para o país. Estamos, então, promovendo esse seminário no dia zero, aqui junto com o Ministério da Cultura. Eu não sei se o Guilherme Varela quer falar um pouco e depois a gente abre, então, o debate? Vamos lá. Obrigado e bom evento a todos. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Guilherme Varela, secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura. Venho aqui falar e trazer os cumprimentos do nosso ministro da Cultura, Juca Ferreira, e do secretário-executivo, João Branche, que infelizmente não puderam estar, e dizer da alegria de estar promovendo, junto com o Ministério das Comunicações, esse seminário sobre este tema aqui no IGF. Queria muito agradecer a presença de todos os nossos convidados nacionais e internacionais, especialmente os que vieram de fora para compor conosco esse encontro, que certamente pretende ser aqui uma contribuição ao tema da liberdade de expressão e do papel das comunicações nessa seara para esse encontro todo do IGF. Então, queria muito agradecer já ao James, do Ministério das Comunicações, a Lídia Brito, diretora regional da Unesco, para a América Latina e o Caribe, o relator especial para a promoção e proteção do direito à liberdade de opinião e de expressão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, David Kaye, o relator especial sobre direito à privacidade do Conselho de Direitos Humanos da ONU, Joseph Kanatassi, o relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Edson Lanza, o assessor regional da Unesco para a comunicação e informação, Guilherme Canella, a perita do Reino Unido sobre Regulação Independente, Yves Solomon, e o ex-relator especial para a liberdade de expressão, Frank Lahou. Agradecendo a todos, queria só situar essa discussão no âmbito da cultura e por que o Ministério da Cultura acha fundamental fazê-la, e agradecendo muito também ao Ministério das Comunicações por essa possibilidade de promovermos juntos esse debate, e também ao Ministério da Justiça, que não sei se já está aqui o representante, mas que também tem um papel fundamental nesse debate. Primeiro dizer que, para a cultura, a gente tem trabalhado muito, e como já é sabido, a cultura em três dimensões, a dimensão simbólica, econômica, e de acesso e cidadania, e nesse sentido, nessa dimensão da cidadania, a questão dos direitos culturais é uma questão fundamental, e se torna ainda mais fundamental quando a gente compreende que o direito de acesso à cultura, hoje, depende quase que totalmente do direito de acesso à internet. não dá para a gente conceber atualmente o acesso às condições de produção, fruição, expressão cultural, sem também fazer um debate qualificado sobre como a internet pode ser um espaço de promoção desse direito. E, nesse sentido, também é importante a gente dizer que a liberdade de expressão cultural é algo que deve ser reforçado e algo que deve ser compreendido também no espectro de regulação da internet, de governança da internet. Hoje, a internet permite essas condições de produção e de circulação dos bens e serviços culturais, quase que a grande parte, vamos dizer, dos bens e serviços culturais que trafegam na internet, trafegam também através dos meios das redes sociais, e hoje é um nó a ser discutido essa questão de como lidar com essas plataformas e esses intermediários também dos conteúdos que circulam na internet. Mas, para nós, o Ministério da Cultura, é muito claro que esse debate sobre a governança e sobre a regulação deve passar necessariamente pelo entendimento da internet como um espaço público e um espaço livre, um espaço em que a produção e a expressão cultural possam se dar de forma plena e com respeito às individualidades, às trocas e às potencialidades da rede. Então, hoje é muito importante que a gente consiga fazer esse debate de forma madura sobre como promover a liberdade de expressão cultural e promover a produção dos bens culturais e, ao mesmo tempo, permitir que ele circule, que ele seja acessível, que os seus autores sejam remunerados, que também é um outro nó importante a ser discutido. Pensar como a concentração econômica desse meio, desse ambiente digital, também pode afetar a questão da produção cultural e da circulação desses bens, e também pensar como esse ambiente digital, e, principalmente, as empresas que atuam no setor, elas conseguem, hoje, dialogar com os estados, com os países, e como é importante que haja o respeito à diversidade cultural no ambiente digital e também o respeito à legislação nacional e às dinâmicas nacionais, ou seja, a dinâmica do ambiente digital e, principalmente, a dinâmica cultural, que passa pela liberdade de expressão, tem que também passar por uma compreensão e pela peculiaridade de cada um dos países. Então, só para fazer essa introdução, eu queria devolver a palavra aqui para o James, para conseguir dar prosseguimento aqui às falas. Então, muito obrigado pela presença de todos. Pedimos desculpas pelo atraso e pelo sol de lá fora. Pelo sol não dá para pedir tantas desculpas, mas pela fila dá. Então, muito obrigado pela presença de todos e todas. Obrigado, Guilherme. Para nós também é uma honra discutir comunicações ao lado da cultura, que historicamente aqui no Brasil necessariamente não foram ministérios que atuaram sempre em parceria e para nós é muito importante essa parceria. Já de imediato, a gente vai fazer uma... Na linha dos diálogos da ONU, a gente vai fazer uma dinâmica muito democrática, com bastante participação. Por isso que a gente pediu para as pessoas todas virem para esse quadrado e gostaria muito de ter participação ao longo da apresentação de todos que estiveram interessados, a partir de inscrições. Eu só não sei quem é que pode pegar, colher essas inscrições para nós, nossa amiga do MINK. Então, eu vou pedir para os palestrantes convidados, aos quais eu agradeço a presença também, fazer uma fala curta de cinco minutos para, em seguida, a gente poder abrir blocos de perguntas, de cinco em cinco perguntas, e uma volta para essas pessoas que forem questionadas ou tiveram alguma citação, poderem também dialogar. Vamos começar, então, pela nossa... Sim. Isso. Nossa colega Lídia Abrito, diretora regional da Unesco para a América Latina e Caribe, que atua no escritório de Montevidéu. Lídia, por favor, seus comentários para nós. Obrigado e bom dia. Muito obrigada, James. Guilherme Varela, Governo Brasileiro, por organizar esta mesa redonda no dia zero. É sempre bom começar o dia zero a zero com algo interessante, porque isso nos vai, sem dúvida, alimentar o debate que vamos ter nos próximos quatro dias. Penso que também é super importante ver esta ligação num governo entre comunicação e cultura. O James dizia que não é muito normal no Brasil. Eu penso que não é muito normal em muitos sítios. E, portanto, também parabenizar o governo brasileiro, o Ministério do Estado das Comunicações e da Cultura, por realmente ter encontrado um espaço tão importante que é este de perceber qual é o papel social das comunicações e quais e como, através desse papel, se pode realmente reforçar a liberdade de expressão. Pensamos que hoje não é possível pensar o papel das comunicações e a proteção e a promoção da liberdade de expressão sem refletirmos de forma profunda os desafios, as oportunidades e os riscos que são postos pela internet. Também não podemos cair na tentação de esquecer da importância dos quadros regulatórios mais amplos que tentam realmente regular um ecossistema mediático extremamente complexo. Portanto, temos que ter estas duas questões em mente quando iniciamos o nosso debate. E é precisamente essa a proposta da Unesco. Quando a Unesco começou a desenvolver os indicadores para medir o desenvolvimento mediático, a ideia era garantir que há alguns padrões internacionais que devem ser observados no processo da regulação dos meios de comunicação de forma que possamos garantir o nosso objetivo único, que é a prestação e a promoção ampliada da liberdade de expressões. Eu não vou entrar em detalhes sobre este trabalho porque vamos ter o meu colega e o meu especialista em comunicação e informação especialista da Unesco, o doutor Guilherme Canella, mas o que eu guia também pelos relatores especiais, porque eu sei que esta é uma área que tem estado muito no centro da discussão das relatorias especiais, contudo, permitam-me só para lançar algumas ideias, de trazer aquilo que nos parece que são alguns dos desafios que a Unesco identificou para o continente latino-americano e caribenho e que acredito que de alguma maneira se aplicam também ao Brasil. O primeiro desafio, e o James já falava nisso na sua introdução, é que há marcos regulatórios que são desfasados e que precisam de ser adequados para estar em linha com os padrões internacionais de liberdade de expressão e, por outro lado, por todo o aumento de complexidade do ecossistema mediático. A outra é que, muitas vezes, muitos dos nossos órgãos reguladores não são 100% independentes, criando, portanto, todo um conflito de interesses e, às vezes, mesmo brechas naquilo que é possível fazer no quadro regulatório. A outra característica, a outra, digamos, outro desafio que esta região tem é também a excessiva concentração de propriedade dos meios de comunicação. Este tem sido algo que, a nível da Unesco, se tem discutido muito e, claramente, nesta região é também um tema de discussão. E isto, muitas vezes, associado a uma fragilidade dos meios de comunicação comunitários e aos meios públicos de comunicação. Portanto, temos, por um lado, a concentração dos meios em sociedades privadas e, por outro lado, temos uma fragilidade naquilo que são os meios de comunicação comunitários e aquilo que são os meios de comunicação públicas. Portanto, na perspectiva da Unesco, é como é que nós vamos conseguir fazer realmente esta junção, garantir que realmente criamos um ecossistema que seja realmente plural e diverso. E, portanto, não é que um é melhor que o outro, não é que precisamos mais deste do que aquilo, precisamos de todos, mas precisamos de todos num quadro regulatório que permita que as redes funcionem e que realmente a sociedade e as sociedades, as nossas sociedades, tenham realmente a informação que precisam e o acesso à informação pública que precisam, através também de meios que defendam os direitos dos cidadãos e que defendam a transparência da gestão pública. Claramente que também temos ainda desafios para a segurança dos jornalistas e profissionais de comunicação. Temos desafios específicos para a internet, os quais vão ser extensivamente abordados ao longo dos quatro anos, mas claramente que ainda agora falávamos da questão da diversidade cultural e o papel da internet nisso, falávamos da relação entre os jovens e toda a discriminação que começa a aparecer e a internet sendo um meio de aumentar ou diminuir essa exclusão de grupos vulneráveis das nossas sociedades. Dizer que estamos muito conscientes de que para o Ministério da Cultura é bastante importante este seminário, porque estamos a falar de liberdade de expressão, estamos a falar de internet, mas também estamos a falar, como dizia o Guilherme, estamos também a falar da expressão cultural e da liberdade de nos expressarmos culturalmente e de defender a riqueza que a sociedade humana tem, que é a sua diversidade cultural e, portanto, claro que é um debate que, em nossa opinião, tem várias formas de acontecer, mas que não podíamos começar melhor um fórum internacional de governação de internet que realmente, debatendo qual é o papel destes meios, destes novos meios de comunicação, não só no desenvolvimento sustentável, mas principalmente na defesa dos direitos humanos e na garantia da liberdade de expressão. E, portanto, realmente é um prazer imenso estar aqui, muito obrigada pelo convite especial à Unesco e tenho vários colegas aqui, com efeito, estamos vários colegas da Unesco, tanto de Paris, como de Montevideo, como do Escritório de Brasília e, portanto, é com bastante prazer que estou aqui hoje com vocês e, como eu disse, tenho vários especialistas, tenho o Guilherme que vai falar a seguir, Guilherme Canela, tenho também o Adalto do Escritório de Brasília, então, os meus colegas mais especializados nesta área, com certeza vão vos trazer em mais detalhe aquilo que são as preocupações da Unesco. Muito obrigada uma vez mais por esta oportunidade de lançar alguns desafios que me parecem importantes discutir. Obrigado, Lídia, pelas palavras, pela presença e pelo apoio da Unesco nesse sentido. Como a gente pulou, só para explicar aqui a dinâmica, nós tínhamos uma mesa de abertura mais solene, até com o hino nacional, não tivemos o hino nacional, mas a gente já passou diretamente para o debate que, como nós atrasamos, a gente queria ter mais tempo para poder conseguir conversar e, principalmente, abrir para todos falarem, então, nós já vamos direto para as mesas. Então, na dinâmica que nós montamos, a primeira rodada seria sobre padrões internacionais para essa discussão sobre comunicações de liberdade de expressão. Então, vou chamando um por um para fazer esses pronunciamentos, como o James já disse, de cinco minutos, e aí depois a gente abre, depois dessa primeira rodada aqui dos nossos convidados, nós abrimos para a participação de vocês. Então, eu queria pedir que começasse, por gentileza, o nosso professor Marcos Dantas, que é da Federação Brasileira de Associações Científicas e Acadêmicas de Comunicação e do Comitê Gestor da Internet. Então, professor, por gentileza, muito obrigado. Bom dia a todas e todos. Agradeço ao convite que me foi feito pelo Ministério das Comunicações, pelo Ministério da Cultura, para estar presente neste momento inaugural do IGF 2015. É, de fato, uma alegria, uma honra estar aqui, em nome das entidades acadêmicas que eu represento no Comitê Gestor da Internet. e creio que, de certa forma, embora o Comitê sempre tenha muitas opiniões, e a gente convive bem com essas muitas opiniões, mas é uma alegria estar aqui com o crachá também do Comitê Gestor da Internet no Brasil, esse modelo que a gente possui e a gente vem desenvolvendo para a gestão democrática, livre e aberta da internet no nosso país, como possível opção, possível proposta, com as devidas adequações para a realidade internacional dessa grande rede. Eu vou centrar a minha rápida apresentação num tema que vem me deixando bastante preocupado, eu que sou estudioso, sobretudo nesses dias atuais, do desenvolvimento da internet, como professor, pesquisador também que sou, da Escola de Comunicação da UFRJ. A internet nasceu como um amplo espaço público aberto às mais livres, embora civilizadas, manifestações do pensamento. A internet parecia ser a ferramenta tecnológica que faltava para viabilizar uma espécie de esfera pública abermasiana, na qual cada cidadão ou cidadã pode expressar as suas próprias razões. De uns anos para cá, isso começou a mudar. A internet está se transformando num grande condomínio privado, cujas praças podem ser frequentadas desde que os frequentadores obedeçam as regras do proprietário do condomínio, ou seja, as suas exclusivas razões. Este proprietário é o Facebook. Mais de um milhão de pessoas em todo o mundo frequentam o Facebook. O Brasil exibe a segunda maior população mundial do Facebook, atrás somente dos Estados Unidos. A imensa maioria dessas pessoas não faz nada mais do que manter no Facebook conversas que poderiam ter na sala de jantar de suas casas ou em algum botequim após o trabalho. Mas muitos passaram a perceber, muitos outros passaram a perceber esse condomínio como espaço de expor e discutir suas abermasianas razões públicas como cidadãos e cidadãs. E não demoraram a se defrontar com sérios problemas. O condomínio, como qualquer condomínio, permite festinhas infantis em seus salões, mas dificilmente permite fazer alguma reunião para discutir política ou mesmo muitas outras atividades abertas a um público maior, como as artísticas, por exemplo. Muita gente tem se revoltado a princípio com razão, diante da censura que o Facebook impõe aos seus perfis ou posts, por mensagens de textos ou imagens que o Facebook unilateralmente considera inadequadas. Os critérios são opacos. O Facebook não age e nem pode pretender agir como um juiz argumentando com leis e jurisprudência numa manifestação pública ao determinar a não publicação de artigo na imprensa ou na televisão. Podemos considerar o ato do juiz uma censura. Podemos discordar. Mas sabemos quem é o autor do ato e dentro das próprias leis podemos contestá-lo ao longo de um processo público e republicano. Um processo transparente. No Facebook, não. Nada é transparente. Muitos questionam o direito do Facebook censurar mensagens, ainda mais sem transparência e em decisões unilaterais. Outros podem argumentar que o espaço, afinal, é privado. Não estaria o Facebook agindo exatamente como age o dono de um jornal ou de emissora de TV quando decide o que pode ou não ser publicado? É verdade que o dono do jornal ao menos paga para aquele que escreve e a quem determina o que escrever ou não. O Facebook nem isso. Apenas se apropria dos resultados das atividades das pessoas nas suas redes. Estas pessoas produzem audiência e são, ao mesmo tempo, a própria audiência, o que enriquece o Facebook. Trabalham de graça. Como tantas outras questões na internet, este é um debate novo. Aqueles que lutam pela liberdade de expressão no Facebook imaginam, talvez, que o condomínio possa ter seus muros derrubados e vir a se tornar uma ampla praça pública. No entanto, essa praça já existe. É a própria internet. O que estamos assistindo neste início de século XXI é um processo muito similar ao que aconteceu com a radiodifusão nos primórdios do século XX. Até os anos 20 do século XX, o acesso ao aspecto de frequência era livre e aberto. Logo, qualquer pessoa poderia livremente instalar sua pequena emissora de rádio, um rádio, aliás, interativo, para tanto falar quanto ouvir, como hoje em dia é a internet. Então, as grandes empresas fabricantes de aparelho, as operadoras de telecomunicações e os governos, decidiram regular o acesso anárquico ao aspecto de frequências, definindo como um recurso público, embora somente acessível por meio de concessão. Na prática, na maioria dos países, a radiodifusão tornou-se um monopólio estatal. Em alguns países, como nos Estados Unidos, passou a ser controlada por um oligopólio comercial. No entanto, de qualquer modo, apesar de seus possíveis problemas e críticas, era um modelo de natureza pública. Nos Estados democráticos, as decisões eram tomadas com base nas leis, órgãos reguladores republicanos e possibilidade de ações na justiça. Hoje, assistimos na internet a construção de jardins murados absolutamente opacos a qualquer controle público. E as pessoas estão trocando a grande praça pública por esses condomínios. Na verdade, na época em que o rádio deixou de ser livre, mas não deixou de ser no limite público, a imensa maioria das pessoas gostou que fosse assim. Era mais fácil chegar em casa depois de um dia cansativo de trabalho, ligar o botão e ficar passivamente ouvindo o programa musical, a novela, a narração do jogo de futebol. Hoje, a imensa maioria prefere, no tempo que passa nos ônibus ou no metrô, ou mesmo em casa, embora junto com a família, ficar falando de assuntos rotineiros no Facebook, comentando a última fofoca de uma celebridade qualquer, falando do seu time de futebol, ou do seu namorado ou da sua namorada. Na medida em que aceitamos trocar a esfera pública da internet pelo Jardim Murado do Facebook, estamos, na verdade, entregando a uma corporação privada, movida pela lógica do capital financeiro, o direito de decidir sobre o que podemos pensar, como podemos pensar. Professor, dá licença. Desculpa, só para pedir, caminhar para a conclusão. Estou praticamente encaminhando para a conclusão. Exatamente isso. Obrigado. Como podemos pensar? Derrubar esses muros seria possível? Ou não será o caso dos militantes da razão abermasiana perceber a necessidade de defender e fortalecer a internet como espaço aberto e livre de construção política e cultural que deverá ser defendida de sua crescente colonização por corporações como o Facebook. O Facebook é o grande inimigo da internet. Não apenas porque pratica censura no seu condomínio, mas porque pretende convencer todos nós, e vem tendo êxito nisso, lamentavelmente, que a internet é muito melhor na forma de um Jardim Murado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Marcos Dantas. Obrigado pela objetividade também. Algumas questões importantes colocadas sobre a internet como espaço público, que é algo que tem também suscitado a preocupação do governo federal e dos ministérios que estão lidando com o tema, e que para nós a cultura também é muito cara. E alguns acontecimentos esse ano, não só com o Ministério da Cultura, mas com os setores culturais, artistas e segmentos, com relação às obras culturais que estavam expostas na internet, também nos levaram a problematizar cada vez mais essa discussão. Então, acho que é muito bem-vindo a ser colocado. Queria passar, então, para o assessor regional da Unesco, para comunicação e informação, o Guilherme Canella. Por favor. Obrigado, meu xará, Guilherme. É um prazer poder estar aqui com vocês. Obrigado ao convite dos dois ministérios, da Cultura e das Comunicações. E, quem sabe, eu queria começar por isso, reforçando o que a Lídia já disse e o que vocês dois, Guilherme e James, colocaram. Eu acho que esse elemento de debate do ponto de vista das políticas públicas, quando distintas áreas de governo entendem que essa é uma questão que já saiu de caixinhas específicas dentro da administração e demanda uma atuação conjunta, isso já é um avanço bastante significativo e, como a Lídia disse, não é um problema enfrentado só pelo Brasil. Ou seja, a perspectiva regulatória desse admirável mundo novo implica necessariamente um entendimento de que a construção da política pública é uma produção de política pública intersetorial. E, para dizer que a gente não está apontando os dedos só para vocês, o que é relativamente fácil, esse é um problema que nós também, dentro das Nações Unidas, enfrentamos. Ou seja, essa também é uma agenda que nós temos que trabalhar de maneira interagencial. Não é só a Unesco, é o Alto Comissariado de Direitos Humanos, é a União Internacional de Telecomunicações. Então, o mundo vem se tornando cada vez mais complexo e isso demanda também respostas mais complexas de nossa parte. Assim que eu acho que é muito importante esse momento em que vocês estão trabalhando essa agenda conjuntamente e, como vocês diziam, incluindo o Ministério da Justiça, porque alguns dos desafios que a Lídia colocou, por exemplo, como a segurança de jornalistas, que tem a ver com essa agenda, está debaixo da órbita do Ministério da Justiça e essa é uma agenda importante e, infelizmente, é um tema que o Brasil e outros países da América Latina vêm enfrentando. Eu queria começar de alguma maneira, eu vou reforçar o que a Lídia colocou e me colocar à disposição dos que estão aqui acompanhando esse evento para que a gente possa, eventualmente, fazer discussões comparadas se vocês, depois, nos debates, desejam exemplos de outras perspectivas regulatórias. Mas a primeira coisa é que, evidentemente, nós precisamos começar desmistificando uma ideia que surgiu, infelizmente, por parte de representações dos empresários de mídia na América Latina que, em algum momento, cunharam o termo ou a frase que a melhor lei de mídia é aquela que não existe. Efetivamente, do ponto de vista das Nações Unidas, essa frase não tem nenhum sentido, ou seja, o sistema midiático precisa ser regulado, como vários outros setores de atividades econômicas e, especificamente, esse que vai muito além da economia e tem impactos na sociedade, na cultura, etc. A grande questão é como deve ser regulado. E, nesse sentido, as Nações Unidas, através de suas distintas organizações, agências e documentos oficiais, estabelecem um conjunto de princípios e parâmetros, que é o que nós chamamos, de maneira ampla, de padrões internacionais para a liberdade de expressão. Agora, isso não quer dizer o fato de que há um conjunto de padrões que nenhuma regulação é possível, é todo o contrário. Nós estamos reforçando que um conjunto de regulações são necessárias exatamente para garantir a liberdade de expressão. O que precisa estar muito claro no debate é que a liberdade de expressão precisa ser ampliada com as eventuais regulações que sejam estabelecidas e não o contrário. Então, esse é o primeiro esclarecimento. O segundo é que o que nós buscamos do ponto de vista da Unesco e do restante do sistema, em relação à regulação dos meios, é garantir um conjunto midiático que seja realmente independente, livre e plural. Então, a construção do marco regulatório tem que buscar esses objetivos. Se isso não está acontecendo, nós temos um problema. Ou porque o marco regulatório está defasado na linha do tempo, ou porque o marco regulatório que está sendo proposto, ainda que atual, não está em linha com os padrões internacionais. As duas coisas podem acontecer. Qual é esse conjunto de princípios do ponto de vista da Unesco? Como a Lídia já colocou, nós temos um documento aprovado por todos os Estados-membros, que se chama Indicadores de Desenvolvimento da Mídia. São cento e poucos indicadores, e aí está a perspectiva da organização em relação a esses elementos. Agora, não vou poder entrar nesses detalhes, como eu disse, são cento e poucos indicadores. Reforço o que a Lídia disse. Nós publicamos recentemente um documento, o ano passado, e estamos republicando esse ano um outro, chama Tendências Mundiais em Liberdade de Expressão e Desenvolvimento da Mídia. Quais são os problemas que nós identificamos para o continente latino-americano? E, de novo, muitos deles se refletem no caso brasileiro. O primeiro problema, e talvez o mais importante deles, tenho certeza que a Yves Salomão vai intensificar na fala dela, não preciso entrar em detalhes, é a ausência de órgãos reguladores independentes para o setor de broadcasting, rádio difusão e audiovisual. Ou seja, nenhuma lei, por melhor que seja, na nossa comparação internacional, vai ser bem aplicada se ela não estiver debaixo da jurisdição de um órgão regulador independente. Então, esse é o primeiro problema que é enfrentado por vários países da região. O segundo é os altos níveis de concentração de mídia em vários países da região, alguns deles, inclusive com monopólios do setor midiático nas mãos do setor privado, e isso, evidentemente, não está em linha com a proposta de meios independentes, livres e plurais. O terceiro problema é o acesso à informação pública, que é recente na região, ou seja, muitos países, hoje, são cerca de 20 com leis de acesso à informação pública, mas ainda com questões importantes de implementação dessas mesmas leis. E isso, evidentemente, eu trago esse assunto porque isso tem impactos na regulação do sistema midiático, quando o acesso à informação pública não é bem implementado. Do ponto de vista da regulação de conteúdo, nós temos problemas. Tanto na regulação de conteúdo positiva, aquela que estimula a presença de determinados conteúdos, nacionais, locais, independentes, através de regulações específicas, como da regulação negativa, aquela que regula a presença de conteúdos que podem ser nocivos a determinados grupos, como, por exemplo, a proteção de crianças e adolescentes. Me contavam aqui que semana passada o STF retomou um julgamento exatamente sobre esse tema aqui no Brasil e, portanto, está na agenda do dia. Depois, a diversidade das plataformas. Não se trata só de garantir uma pluralidade de meios privados, mas também de meios públicos e comunitários. E aí o parênteses é o seguinte. Há uma evolução positiva na região. Muitos países estão, ao longo dos últimos 15 anos, aprovaram leis e marcos regulatórios e políticas para a criação de meios comunitários e públicos. Mas aí a gente enfrenta dois problemas. No caso dos comunitários, se autoriza a existência legal, mas não há política de fomento desses meios. Então, nós temos uma parte da política faltando. E no caso dos públicos, a avaliação em vários países da região é que eles continuam sendo muito mais oficialistas, muito mais governamentais do que realmente públicos. E, para terminar o quadro identificado nesse relatório regional da Unesco, nós temos dois outros problemas que deveriam ser gerenciados por uma reforma regulatória exclusiva do sistema audiovisual, sem entrar em todos os problemas da internet. Que é a regulação da publicidade oficial, que segue sendo um problema grave na América Latina, uma forma como o Inter-American Dialogue chamou em algum momento de o preço do silêncio. Então, é uma forma sofisticada de práticas sensórias. E, finalmente, o modelo de autorregulação, que, do ponto de vista da política regulatória, nos casos mais exitosos, tem sido trabalhado numa perspectiva de corregulação e não uma coisa ou a outra, mas as duas coisas. Para terminar os cinco minutos, essas perspectivas todas, do ponto de vista das Nações Unidas, que é a nossa agenda, não quer dizer que é a única, precisam ser trabalhadas a partir de uma perspectiva de direitos humanos. Então, é claro que quando nós estamos falando como relatores especiais de liberdade de expressão, como a Unesco, especificamente, a agenda da liberdade, a gente sempre lembra o Pacto de Direitos Civis e Políticos, o artigo 19 da Declaração Universal, ou o Edson vai falar do artigo 13 da Convenção Interamericana. Mas nós não podemos nos esquecer que todas as convenções de direitos humanos aprovadas desde a Convenção dos Direitos da Criança, em 89, sem exceção, têm artigos específicos de relação com o mundo da comunicação e do audiovisual. Então, nós não podemos deixar de lado que o próprio sistema das Nações Unidas, através dos seus Estados-membros, em todas as discussões de direitos humanos, sem exceção, Crianças em 89, a CEDAL em 95, capítulo J, discussão de racismo de Durban, Diversidade dos Direitos, das Expressões Culturais da Unesco 2005, e a mais recente, que é Pessoas com Deficiência de 2006, sem exceção, fazem uma relação forte com o sistema de comunicações. E o que nós precisamos no debate é exatamente... O Brasil, por exemplo, como disse o vice-ministro, chega tarde nesse debate, no sentido de que ainda não reformou o marco regulatório de 1962, mas isso traz certos benefícios. Como reformar esse marco olhando todo esse desenvolvimento que o sistema internacional há gerado desde então, incluindo as várias convenções de direitos humanos e a sua relação com a mídia. Muito obrigado. Muito obrigado, Canela. Muito obrigado pelas palavras. Eu queria reforçar dois pontos da sua fala aqui para a mesa. Acho que a primeira questão do nosso marco regulatório, da importância de reforçá-lo e compreendê-lo. Acho que tem uma... Ele está colocado, principalmente a questão do marco civil na internet. Acho que é um momento muito importante e também delicado de fazer a interpretação desse marco civil. Interpretação na prática, inclusive pelo judiciário, e disputar essa interpretação no melhor sentido da palavra. De fazer com que cada vez mais direitos sejam preservados a partir dessa interpretação e da aplicação do marco civil. E a própria questão da regulação midiática e dos espaços do espectro de comunicação, como isso também é importante para que a comunicação reflita a própria diversidade cultural e a produção, as produções regionais e a pluralidade. Vou passar... Só para avisar, não avisei no começo, esse encontro aqui está sendo transmitido pela internet. O endereço é webcast.igf2015.br. Então, para vocês também avisarem as pessoas que podem, elas podem acompanhar pela internet. E também, só registrar a presença do Ministério da Justiça que havia citado no começo, o Marcelo Schuvalcher está aqui, que também é um dos responsáveis na Secretaria de Assuntos Legislativos pela condução do marco civil da internet e de sua regulamentação. Vou passar, então, para o relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Perdão. Posso repetir o endereço. Webcast.igf2015.br. É isso. Se estiver fora do ar, é um outro problema, mas o endereço todo mundo agora já sabe. Isso. Então, vou passar para, voltando aqui, para o relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Edson Lanza, por favor. Obrigado pela presença. Obrigado. Bom dia. E vou ser o primeiro em abrir em espanhol da mesa. Muito obrigado. Queria agradecer especialmente a convidão aos ministérios de cultura e de comunicação e também, particularmente, aos colegas de Naciones Unidas que nos acompanham na mesa e às organizações da sociedade civil também que se han chegado até aqui no dia zero do IGF. Queria deixarles algumas reflexões referidas ao marco aos padrões internacionales de liberdade de expressão em particular desde o sistema interamericano de direitos humanos e queria partir de algo que todos conhecemos pero que creo que é de algum modo o princípio fundamental que intenta garantizar o marco internacional dos direitos humanos em materia de liberdade de expressão. A liberdade de expressão tem uma dimensão individual e outra colectiva e a dimensão colectiva justamente se explica por a importância que tem para os seres humanos e as sociedades democráticas a circulação de ideias a circulação de opiniões e de ideias e de informações de forma mais amplia porque a liberdade de expressão dos espaços privados de pronto a os estados ou a os governos para justamente cercenar a liberdade de expressão. Por tanto, creo que esse é o ponto de partida neste tema. O segundo que queria mencionar é que conhecemos mais de como aplicar e eu vou falar disso em alguns segundos principios como o principio de pluralidade, o principio de diversidade no marco de la radiodifusão e dos meios de comunicación tradicionales que pode ser a aplicación de estes principios em materia de internet. E o primeiro que creo que tem que ter bem claro é que é distinta a natureza dos meios de comunicación tradicionales e da internet. Têm obviamente uma conformação tecnológica diferente, têm por suposto uma uma história diferente, alguns de esses antecedentes han sido explicados aqui. A radiodifusão, o broadcasting é justamente a emissão desde um só digamos emissor de a comunicación que recebe basicamente passivamente muitos receptores e a internet tem uma característica fundamental e revolucionária na história da humanidade e é que todos podemos ser comunicadores e todos podemos ser receptores e todos podemos subir e baixar contenidos. Por tanto, não é transladável automáticamente os princípios que podemos aplicar a a regulação em materia de radiodifusão a internet. A internet não é televisão, a internet não é telefonia, a internet não é digamos em tradicionais, mas é algo de uma nova natureza que estamos começando a descobrir e que os problemas também estão começando a surgir. Eu acho que é certo, como disse o professor recién, de que nos primeiros anos a internet nos parecia que, por fim, conhecemos ou temos um meio de comunicação que não precisa uma regulação tão forte como poderiam necessitar os meios audiovisuais, por exemplo, que usufructuam espectro radioeléctrico e requeram licença do Estado, etc. Isto é muito mais fácil, todos podemos subir e armar um meio, todos podemos emitir e comunicar e, por tanto, que regulação necessitaríamos para isso se está ao alcance de todos nós. E a verdade é que hoje a questão se tem complexizado com o predominio das plataformas muitas vezes em mãos de grandes empresas e acho que também de algum modo com o fim da a inocência da internet, agora temos que pensar em estes novos desafios. Creo que David vai falar disso, o redactor das Naciones Unidas já está pensando em um informe sobre as responsabilidades que têm as grandes empresas com a liberdade de expressão e com o respeito da liberdade de expressão. No direito internacional de direitos humanos trabalhamos sobre as obrigações dos estados privados respeito justamente a garantizar a proteger os direitos fundamentais mas também os actores privados estão convirtendo em actores cada vez mais importantes com um poder de modo tal que também podem violar direitos humanos e, por tanto, creo que aí há um capítulo novo que se abre e que temos que começar a explorar. Dito isto, vou deixarles três ou quatro principios generales que o Sistema Interamericano de Dereitos Humanos ha desarrollado en materia de digamos marco interamericano sobre a regulación de la radiodifusión e de os medios sobre todo os medios audiovisuales. O primeiro é reconocer Guilherme o decía que os estados têm uma potência regulatória sobre estes aspectos que têm que ver com o acesso a medios de comunicación com o fomento e a promoção de diversidade e pluralismo e com a proteção de outros direitos fundamentais portanto digamos não há que asustar se é que reconhecer que é uma potência legítima dos estados e que por tanto isto tem que digamos fazerse de acordo ao marco jurídico internacional já me pusieron a tarjeta amarilla o segundo é que esta potestade regulatoria tem que implementarse de tal forma que respete as pautas que imponen o direito a liberdade de expressão e isto em minuto que me queda não vou poder desenvolver mas no sistema interamericano e também tanto no artículo 13 da convenção americana como 19 da declaração e do pacto nos hablan de um test de três passos para evaluar se qualquer tipo de limitação ou restrição é legítima e cumple com estes requisitos de necessidade de proporcionalidade etc. E o segundo bem importante e que a Corte Interamericana de Dereitos Humanos acaba de reafirmar en um reciente fallo o fallo de Grañer e outros contra Venezuela ou mais conhecido como RCTV que a finalidade imperiosa de qualquer regulación respecto aos medios de comunicación tem que ser o fomento do pluralismo de diversidade de medios e pluralismo informativo o pluralismo de ideas na estrutura dos medios de comunicación e tamén en os medios de comunicación así que por tanto esa é a finalidade imperiosa del Estado e de ellos se derivan unha serie de obligaciónes que tienen os estados para cumplir con esta finalidade hai obligaciónes positivas que tienen que ver con la posibilidad de habilitar el acceso sin discriminación a la mayor cantidad de medios de comunicación de distintos sectores de distintos tipos de propiedad y de distintos propietarios entonces creo que ahí vale la pena incluso destacar que la corte en el último fallo dice que los estados tienen que implementar leyes obviamente bajo los principios que acabo de mencionar pero también políticas públicas para hacer posible que existan un sector público al servicio del público un sector comunitario que pueda brindar un servicio a la comunidad y un sector privado que tenga también a su vez diversidad de propietarios y que represente las distintas ideas las distintas formas de expresarse de una sociedad plural y una sociedad democrática estoy terminando entonces lo último que quería mencionar es que bueno este conjunto de cosas además de hacerlo de acuerdo a este marco jurídico internacional también tiene que tener garantías en los procesos y garantías en la aplicación de este tipo de normas y en la implementación de este tipo de normas tenemos que decir que en la región y en el mundo y en las grandes democracias hay buenos ejemplos de la aplicación de este tipo de regulaciones para fomentar el pluralismo y la diversidad pero también hay malos ejemplos donde los estados en nombre del pluralismo o de la democratización han generado herramientas de restricciones innecesarias en una sociedad democrática y que han terminado asfixiando a la esfera pública y asfixiando el debate público por lo tanto la existencia de órganos garantes independientes la existencia del respeto al debido proceso cuando se ponen en marcha estos instrumentos también son componentes importantes de cualquier regulación gracias y disculpen gracias de la lanza yo que peço desculpas por ser el papel de limitador de la libertad de expresión aquí entonces peço desculpas a todos pero tenemos más tiempo para el debate muy obrigado gracias por las palabras yo creo que esta idea de también imbuir las empresas la iniciativa privada de la responsabilidad con la libertad de expresión y con los derechos humanos también es esencial o sea considerados los actores también importantes también se sentirem parte de ese proceso de reconocimiento entonces voy a pasar ahora para el relatorio especial sobre el derecho a privacidad del Consejo de Direitos Humanos de la ONU josef canatasi josef josef por favor se sienta bien buenas tardes muchas gracias por la invitación es un placer de volver en Brasil de nuevo no es mi primera y espero que no es mi última de la invitación la idea que me gustaría compartir con ustedes que lo que me gustaría hablar de lo que me gustaría hablar the 10th anniversary of IGF thank you very much and the technology has come to my rescue, let's see if it works ok what I wanted to talk about more than anything is the way that technology is changing the social contract things have been changing and I don't mean to go way back to the 1760's to prove how things have been changing in fact that was me, I think I wanted to point out that technology development is the key here and the question I'm asking is have the last 10 years of the internet changed the social contract the first point that I wanted to deal with is that private corporations have taken advantage of technology development but they put the fine print of their business model into very fine print indeed so when all of us go along our unusual day and tick boxes saying yes I accept the conditions we have actually in one of our projects the consent project tested how much people are actually agreeing understanding when they tick those boxes and we found out that over 85% never read them and of those who read the conditions less than 11% understand them so in that case the fine print has become very fine indeed governments have also taken advantage of technology development and they have not been telling their citizens about how they're using it to snoop upon them and this is something which has come into the public domain even more since the Edward Snowden revelations but it's something which changes the way that the government and its citizens relate to each other and what is unfortunate and which is why it is so useful that we are having this meeting here is that until recently there was no structured discussion about the way corporations and government have been changing the social contract without formal or informal consultations things have just been happening kind of organically and I just wanted to point out the way that people have been moving have been voting with their not with their feet but with their fingers and with their pocketbook because just recently in the summer we went past the one billion people which used Facebook Facebook was mentioned this morning already and I thought it would be mentioned one billion people using Facebook is a third or a fourth of all those people who are connected on the planet depends how you count and depends on frequency and the most recent is just for us to understand the way that the technology has impacted things that out of those people using Facebook 90% of them are using it on their mobile phones which is something we would not have thought about that much 10 years ago though some of us were predicting that we were going in this direction and the latest news from today this morning is that Snapchat is closing in on Facebook as it hits 6 billion daily video views and the point I'm making here is about social communication which is the subject of today's seminar is that people have not only been going towards text but they've also been going towards pictures and moving pictures in a big way right when you're talking about 6 billion daily video views you are talking a mighty number of moving pictures but I'd like to pick up on what Peter Swire has called the golden age of surveillance all the age all the use of technology we've seen Facebook is just one example Snapchat is another every single click that every one of us makes today is what I'm referring to next and this has led to something that we're calling or has been called by Peter Swire in fact the golden age of surveillance a few months back and our governments have got used to it the secret services have got used to it the police have got used to it so now when you want to try to reclaim something of this back you run into serious trouble if you look at the list that I'm putting up there that's taken from WikiLeaks in July that is the list of countries which and I haven't gone through all the lists but you can see that at least on this list Brazil is not there but Bahrain is there starting with a B and that's all the list of people and I'm not going to give it to you all I just put the ones that fit it on the screen so the EU ones are missing there but those are the list of people who are paying hacking team for the kind of software which they can put on the computers and on the Android devices and on the other mobile devices that we are carrying with us today which can switch our cameras on switch our microphones on which can look at what we're doing without our knowing it and it is actually a very serious thing if it is not carried out with proper oversight don't get me wrong I'm not saying we should not give the police or the secret services the right tools to work with what I'm saying is that the right tools should not be used without the proper oversight and in fact to a certain extent as another colleague Cynthia Wonka said recently what we have to do now kind of the task that is facing a number of us not least of all myself is reclaiming privacy in the golden age of surveillance it is very unfortunate and I think to a certain extent misleading in a parliament in Europe over the past 10 days somebody has said oh we're only giving our secret services the same powers they had in the age of the telephone when they could intercept telecommunications that possibly to me wins the prize of the most misleading statement of this year because when we authorize interception of telephones there were not the tons of metadata that exist today we were not generating the tons of transactions that we have today thereby giving police and secret services a much greater ability to monitor every single electronic step that we take does this give us a to-do list and I would like to conclude here yes it does give us a to-do list when it comes to the way we interact with each other during these five days and indeed during the next several years of what to do when it comes to privacy and other fundamental rights I'd like to make it a point to emphasize how happy I am that there are the other special reporters around the table whose mandates sometimes intersect with my own here at IGF we have to do a lot of talking but I just hope that it's not just going to be a talk shop because in other sessions and this is a bit of a teaser for the other sessions so please come along for the rest of the week outside December in an internet without borders with that's what we're discussing I'd like to talk about safeguards without borders and I'd like to talk about remedies across borders and I'd like to talk about justiciable remedies across borders and some of these safeguards will include technical safeguards including encryption legal safeguards including the beefing up of existing legal instruments I'm not saying they're useless we've got to use them and expand them but also about the value of creating new legal instruments and if you want to know more about that you can go to some of our project websites mapping and of course the United Nations site thank you very much for your attention thank you thank you thank you thank you Joseph for the presentation it's important to ressalta the question of privacy in this discussion we also know how to advance in Brazil in the parameters and in our regulation about privacy is important we have a law in a law for this question of privacy to data people that was built during these years and it will be an important so that we can advance and certainly have complete dialogue with all the discussions we are having here so thank you just before continue I wanted to just to registrar a presence do ministério do planejamento secretario de logística e tecnologia da informação Cristiano Heckert if you want to join us also I wanted to and I wanted to thank you and I wanted to to make a saudade to vice governor of the state of Paraíba Ligia Feliciano to say that it was for atraso nosso da organização ela esteve aqui pontualmente conforme combinamos no início a gente teve esses pequenos problemas de atraso então ela gentilmente se propôs a vir aqui teve um outro compromisso com o governador e se propôs a estar conosco aqui para fazer uma saudação então queria antes de passar para o próximo convidado pedir que ela possa fazer uma saudação aqui para todos nós muito obrigado pela presença Lígia bom dia a todos e a todas para mim é um grande orgulho esse dia como paraibana nós sabemos que hoje todas as paraibanas estão orgulhosas permitam permitam-me que eu primeiro quero cumprimentar todas as autoridades aqui presentes e permitam que eu inicie minhas palavras explicando a grande alegria e emoção que sinto por estar aqui nesta manhã recebendo todos vocês neste grande evento como vice-governadora e em nome do governador Ricardo Coutinho eu quero agradecer a presença de todos e dizer que a Paraíba que nossa terra onde o sol nasce primeiro terra de belezas naturais e arquitetônicas arquitetura deslumbrante com gastronomia diferenciada artesanato peculiar e o que é mais forte gente acolhedora recebam a todos os presentes recebemos de braços abertos e é em nome dessa gente do povo paraibano que eu dou as boas vindas a todos dizendo o quanto estamos lisonjeados em receber o fórum da governança da internet com representações de vários países todos aqui em território paraibano discutindo o futuro da internet em todo o mundo meus senhores minhas senhoras a Paraíba se insere hoje definitivamente no cenário mundial de eventos por proporcionar a todos humilhar todos nós a possibilidade de participar do IGF em um complexo moderno e amplo que em tão pouco tempo de inaugurado já cedia grandes eventos nacionais mas hoje sem sombra de dúvida estamos cediando o mais importante evento da história deste centro e por que não dizer da história da Paraíba daqui sairão decisões análises discussões que serão de extrema importância para a sociedade global cada vez mais conectada quanto quando a ONU escolheu a Paraíba para sediar este importante complexo de discussões acerca da internet não foi à toa todos aqui envolvidos nesse evento tenham a certeza de que João Pessoa está mais do que preparada para receber tamanha responsabilidade nesses próximos cinco dias e não vemos isso como um enaltecimento mas pelo contrário ficamos felizes em saber que o mundo aqui representado por tantas delegações por tantas autoridades dos mais diversos setores sairá do nosso estado satisfeito em saber que na Paraíba contribuíram com conhecimento útil para toda a nação mas também estou ainda mais satisfeito em poder testemunhar discussões importantes como a de hoje sobre o papel social das comunicações e o fortalecimento da liberdade de expressão o mundo o mundo hoje já enxergou o quão importante é a liberdade de expressão a qual é direito de suprema importância para a sociedade para que a sociedade possa compartilhar das informações e das relações pessoais com segurança que é a condição primordial para que o estado seja concretizado como sendo democrático inserindo hoje nesta sociedade denominada por muitos como a sociedade da informação e da comunicação recebemos percebemos a necessidade de trabalhar a comunicação dos meios midiáticos em nosso cotidiano e a Paraíba é pioneira em pensar a comunicação de maneira crítica visto que na Universidade Federal de Campina Grande o FCG temos o curso de educomunicação em que formamos profissionais que se preocupam na formação de cidadãos mais críticos que compreendem o processo de produção na mídia e possam utilizar da comunicação como forma de garantir sua autonomia e o exercício da cidadania importante lembrar também que o Brasil tem dado passos importantes no que diz respeito a difusão e proliferação da comunicação e da internet o exemplo do marco civil da internet que daqui saiam as melhores discussão discussões em prol do desenvolvimento global buscando uma comunicação responsável e voltada ao interesse de todos quero agradecer a todos vocês pela oportunidade de como vice-governadora do estado da Paraíba e como cidadã poder estar falando ao mundo o que a nossa Paraíba espera do IGF e principalmente do pós-IGF agradecemos também em nome do governador do estado da Paraíba Ricardo Coutinho pela confiança que a ONU depositou na Paraíba a confiança em sediar um evento de extrema importância para o mundo enxergamos esta importante oportunidade como uma prova de que o estado está nós estamos no caminho certo fazendo do trabalho a grande engrenagem do nosso governo que vocês possam mergulhar nesse mar de conhecimento que o IGF vos proporcionará e que façam deles subsídios para o mundo cada vez melhor que Deus abençoe a todos e carinhosamente se puderem também mergulhem no nosso mar e nas nossas belezas naturais e que João Pessoa a Paraíba e principalmente o povo paraibano desejam a todos um bom evento muito obrigada queria me desculpar por estar fora do trâmite eu cheguei como ele falou do tempo certo mas todos sabem que esse evento demanda de muitas atribuições eu vou pedir licença novamente para me retirar porque eu estou recebendo o ministro das comunicações muito obrigada e tenha um bom evento muito obrigado vice-governadora Lígia Feliciano obrigado pela hospitalidade da Paraíba e a todos os que são de fora é um dos litorais mais bonitos do país então aproveitem essa semana aqui para além de discutir internet entrar um pouquinho no mar obrigado também ao governador Ricardo Coutinho enfim continuando queria com o último convidado dessa primeira parte passar a palavra para o relator especial sobre promoção e proteção do direito à liberdade de opinião e de expressão do Conselho de Direitos Humanos da ONU David Kay Thank you so much I know you meant to say last but not least but I really want to thank the government of Brazil for hosting obviously for hosting IGF and for hosting this meeting Brazil has played a leadership role in so many areas over the last several years whether we're talking about at the national level the Marcos Seville or the creation of the mandate of the Special Rapporteur on Privacy in Geneva or supporting my own work in Geneva so I want to thank the government and thank you in particular for all of your support so I had made some notes for a presentation but I want to make sure that my presentation is not divorced from what's already been said today and a few things have struck me and I hope to address them in these less than five minutes now that I have one maybe to begin with the phrase of diversity and plurality that began with Lydia mentioning that and others referring to it as well and I want to talk a little bit about diversity and plurality of media and how we should understand that as a matter of international human rights standards we've heard quite a bit about the corporate role in freedom of expression and privacy online I hope to address that although I probably won't be able to spend too much time on it though professor if you accept my Facebook friend request we could probably discuss it through that medium and then there's clearly discussion around the creation of private space to guarantee freedom of expression so I hope to address at least in part some of those things but I think and perhaps fear that my remarks will be at a higher level of generality to some extent than others so far so clearly this is a meeting generally about internet governance which is obviously what IGF is about and the internet is a multiplying force for independent voices and for independent reporting worldwide and I think that's something for us to bear in mind now from my perspective as I think about both internet governance and media regulation my standard by virtue of my mandate from the United Nations Human Rights Council is Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights Article 19 which guarantees the freedom of all to maintain an opinion without interference and the freedom to seek receive and impart information and ideas of all kinds regardless of frontiers and through any media so it's easy to imagine the many categories of people and entities who are protected by Article 19 and by international law more generally of course we think about the media and the public perhaps as the two sometimes overlapping but certainly the primary actors protected by Article 19 so let me say a couple of words about the media and as it's been discussed perhaps media regulation clearly we need a media that is independent of undue government influence and intimidation but also one that is free of undue corporate influence or interference we need a diversity and a plurality of media of independent voices and of outlets and that's all been said and what I want to emphasize is the question why why is it that we want such diversity and plurality ultimately all of our efforts at the international the regional and the national levels and especially in fora like IGF must promote and protect everyone's right to access information and ideas of all kinds that's a right that we all have and the reasons for that are not merely because we want access to information it's that access to information and access to ideas permits and promotes democratic participation it allows everyone to participate on the same basis of the quality of information which is why a government that controls information makes it difficult if not impossible for us to have legitimate public participation it's also about accountability to the extent that we have a vibrant a plurality a diversity of media we also have the opportunity for the public to control and to ensure accountability when it comes to wrongdoing and other matters of public interest it's this theme that I hope we all keep in mind whether we are regulators of the media technologists and policy makers for the internet holders of mandates from regional and international institutions and that theme is the focus on the public's right to know if we keep the public's right to know it's right to have access to information and ideas of all kinds at the heart of our endeavors I'm confident that this meeting of IGF and international and national efforts that follow will be a success so I'm going to keep my remarks short here in the event that first I know we've been running a little bit late but also to see if we can have a debate around the table perhaps about some of these ideas so thank you very much